Repertório novo Carreta do Manete Olha a minha filha, filha Alô, Lúcia do Gol Farentinha de um Farentão, troca aí, gente Farentão, mania Farentão, mania Farentão, só a brega aqui É assim, ó Arrocha na frente Vai, DJ, vai, pra chora, tá Com o que você tem? A volta e junto pra vaca A volta e junto pra vaca Vai, DJ, vai, pra chora E quando eu parto de carro E a jovinha gosta Só porque eu prendi Eu sou um pleno de galorel As viadas na pegada aí no meu carrão E o dinheiro só tá pegando Que faça, ó Que gosta de viadas, rocha Arrocha, arrocha, arrocha Vai, arrocha Elas gostam de gasolina Vem, 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 vem E a vontade da sanguína Vai, Ana, química Qualquer a sua vida Só porque eu prendi A rocha pra frente Arrocha pra frente Arrocha pra dano Vai, Ana, química Qualquer a sua vida A bola de vocês Vai, Ana, química Vai, Ana, química E quando eu ligo Meu paredão E as novinhas ficam A pegada no patrão E elas viram barriga no meu carrão E o DJ solta bem daquele E vem fazendo assim E ela gosta de gasolina Só rocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Mas elas gostam de gasolina Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Quem gostou faz o que?